A gente começa a semana falando de um caso também absurdo, um homem suspeito de estuprar quatro meninos foi preso em União dos Palmares. Segundo a polícia, eles eram dopados antes dos crimes. Olha só que situação. Quem conta detalhes agora é a repórter Maria Maciel. O homem preso por estupro de vulnerável era vizinho das crianças. Quatro meninos com idades entre 10 e 12 anos. E como é que ele agia? Este homem morava sozinho e atraía as crianças, convidava, chamava elas para irem até a residência dele oferecendo dinheiro e comida. Muitas crianças, é claro, ali por conta até da situação financeira, aceitavam. E essas quatro crianças foram até a residência desse homem. Quando retornaram para casa, algumas mães perceberam o estado das crianças alterado. Algumas passando mal e uma delas chegou até a ser atendida no hospital. Há a possibilidade ainda dessas crianças terem sido dopadas antes de que o acusado cometesse o crime sexual. O tenente Igor Rocha, ele gravou um vídeo pra gente explicando esse caso que aconteceu em União dos Palmares. Vamos acompanhar. No dia 10 de março de 2024, nossa avaliação foi acionada pelo COPOM para atender uma ocorrência de estupro de vulnerável. Onde quatro crianças de sexo masculino, três de 12 e uma de 10, estariam no hospital da Zona da Mata com seus pais. Ao chegar no local, conversamos com uma das mães e a mesma relatou que seu filho havia chegado pela manhã tonto e com dor de cabeça. E que, procurando saber com as outras mães, as outras crianças haviam tido o mesmo sintoma. Então, ela havia, com isso, levado seu filho até o hospital da Zona da Mata. Nessa situação, conversando com seu filho, ele relatou que ele tinha sido convidado pra casa de um indivíduo de nome Júnior. E esse indivíduo havia ofertado guloseimas e refrigerante. Em determinado momento da noite, ele fechou a porta, escorou com a cama e cometeu atos libidinosos com essas crianças. De posse dessas informações, nossa guarnição se deslocou até a residência desse indivíduo e conduziu ele até a delegacia do CISP de Murici, onde ele ficou detido pra responder pelos seus crimes. E agora está de posse da polícia judiciária. E também orientou e encaminhou os pais e as crianças para os órgãos competentes de proteção da criança e do adolescente, pra que sejam acolhidos. Um crime terrível esse de abuso, né, desse homem que se aproveitava da condição financeira dessas crianças, essa situação de vulnerabilidade, pra abusar sexualmente delas. A gente segue acompanhando esse caso. Da Ponta Verde, Maria Maciel. Da Ponta Verde, Maria Maciel. Da Ponta Verde. Da Ponta Verde. Da Ponta Verde, Maria Maciel. Da Ponta Verde, Maria Maciel.